Olá a todos, hoje trago-vos duas opiniões de um só vídeo, que é para a TBR de Júlio. Eu vos tinha dito anteriormente e foi o que dito, foi cumprido. Dei-vos quatro papéis que vocês tinham que escolher para a TBR, os dois livros que iria ler para Júlio. Entretanto, os que venceram foi então o Projeto Rosie de Graeme Simpson, não sei dizer o nome desta altura, ou seja, da Project Rosie e foi também Eu Sou Deus de Pedro Chagas Freitas. Foi então os dois livros que li em Júlio e este durou um bocadinho para Agosto, primeira semana de Agosto penso eu, mas também foi lido logo no segundo ou terceiro dia, terminou rapidamente. Este terminei mesmo em Júlio. Vou então agora falar um bocadinho sobre os dois. Vou começar por Eu Sou Deus, que foi de facto a grande ilusão. Eu Sou Deus, como já sabem, foi escrito por Pedro Chagas Freitas e é uma espécie de conjunto de crónicas, ou seja, são vários textos reunidos. Tem aqui o índice e tem então os vários textos. Os maiores têm tipo quatro páginas no máximo, não são grandes textos, mas são muitos. E a verdade é que a estrutura não me desiludiu, eu gostei muito da estrutura. É um livro para ser lido aos poucos, não se leu este livro de uma só rajada, é mesmo para ler aos pequadinhos. Contos, cada crónica, duas, três, sei se o que não nos apetecesse por dia, não fazia muito sentido de ler tudo a seguir, por isso é que também demorei mais um bocadinho. Mas de facto tive que fazer uma pausa porque estava a testar o livro. O meu problema com este livro, só dei duas estrelas e era para dar uma estrela, mas houve alguns que gostei. A gravidade disto é que, não sei se conseguem verificar, mas eu tenho umas setinhas e estas são basicamente os contos que eu gostei. E se repararem de uma página de 15, eu devo ter no máximo 7, 6. Portanto, de facto, houve muita coisa que eu não gostei deste livro e acho que isso vai apender muito à volta da maneira como Pedro Chagas Feitas escreve e pensa. Eu não gosto da maneira como Pedro Chagas Feitas pensa, sobretudo. Penso que foi demasiado frio, demasiado duro e foi demasiado, desculpa, as minhas livras mais ressabiadas. Eu senti que este livro estava a ressabiar com o mundo inteiro, sem grande explicação e sem, às vezes, uma lógica, bastante a lógica da batata, se é que vocês estejam a perceber. Achei que, de facto, pegava em assuntos e em temas que nem sequer era possível ser indiscutíveis e que ficava feio. Honestamente, o que eu senti do livro era o tema, a maneira como ele abordou, foi feia. Queria tanto ser duro e cru que fez de uma forma muito agressiva, cheia de palavrões. Mas eu, que adoro palavrões, cheia de palavrões, cheia de afirmações muito dolorosas e textos com os quais sentia que parecia que a carapuça enfiava, mas não enfiava. No sentido em que, porquê que está a falar sobre isto desta maneira? Por exemplo, este, vá sacana, deixa de fazer bem aos outros. Este foi um que eu nem sequer consegui levar até ao fim, porque, para quem me conhece, eu faço voluntariado há anos e, então, foi um texto que nem terminei, porque eu mal e senti que eles simplesmente estavam a falar sem qualquer tipo de sentido, nem razão e não estava, de facto, a fazer juros às pessoas que, de facto, ajudam e que ajudassem-me precisam. Não caiu bem. Acho que foi um livro que eu achei, o primeiro livro que achei mesmo de veras ofensivo. Eu achei um livro ofensivo, senti-me ofendida. Não gostei do livro. Não sei se voltarei a ler alguma coisa dele, mas, definitivamente, não voltarei a gastar o único sentimento nele, se for bem emprestado ou o que seja. E foi mesmo uma grande, grande, grande ilusão. Estava à espera de algo muito melhor dele. Uma pessoa triste com o mundo, revoltada com o mundo, é que decidiu explodir em, basicamente, toda a gente e fazer um livro sobre isso, porque ele, de facto, escreve bem. Ele tem poder de palavra, ele sabe usar todas as informações estilísticas. Ele tem, ele escreve muito bem. O problema é sobre o que ele escreve e como ele escreve. Eu gostava de dizer recomendo, mas, honestamente, não consigo recomendar um livro. que me ofendiu. Passando para o segundo livro, Project Rosie, foi, de facto, uma lufada de ar fresco, comparado com Ele Sou Deus. Dei 3 estrelas e meia. Não é um livro de 3 estrelas e meia, digamos assim. Ou seja, para algumas pessoas pode ser um livro de 4 estrelas, mas, para mim, como eu não sou muito de chiclete, foi de 3 estrelas e meia. Mas, de qualquer forma, foi uma média acima do que eu costumo dar. Eu costumo dar chiclete 2,5, 3, leio só para entreter. Este, por acaso, até caiu bem, caiu em boa fase e gostei muito da leitura. Então, The Project Rosie, para quem não sabe, é à volta do rapaz, já não lembro o nome dele. O que ele chama? Don. Don? Acho que é Don. É o Don. E o Don, basicamente, é um cientista, digamos assim, e ele está à procura da mulher da vida dele, dos sonhos dele. O meu grande problema com este livro não foi, então, o Don, foi mesmo a Rosie. Foi a Rosie que me fez atrair ele e meia. Eu não me identifiquei muito com o personagem, não gostei muito da maneira como ela se comportava, e, então, tive realmente alguns problemas com o Rosie. Mas, foi só isso mesmo, de facto, aconselho-vos o livro. O livro foi bom, gostei muito dele, e acho que é uma boa leitura para o verão, aconselho-vos bastante, se estiverem interessados em, também já tive a ver as versões em paperback e, de facto, as em inglês não são muito caras, dando por falta de 8€, portanto, é um preço parado para uma boa leitura, assim, de verão e divertida. E pronto, foram então, ups, estas são as leituras do mês de Julho. Já sabem, estes foram escolhidas pelo Tibiar, votem na Tibiar de Agosto e vou ficar à espera, quer dizer, com este vídeo por falar, Tibiar de Agosto já acabou, ups, mas espero que vocês gostem e em breve vão aparecer também as opiniões dos vídeos dos livros lidos em Agosto e, então, vou ficar à vossa espera de mais opiniões para a Tibiar, espero que tenham gostado, já leram, comentem em baixo, querem ler, comentem em baixo, vão comentando e nós vamos conversando, ok?